Olá, o meu nome é Esther Mariana e eu sou aluna aqui do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de 3 Agosto. Estou cursando o curso de Eletrotécnica. E eu sou uma das alunas que vai apresentar o trabalho na FEBRASC 2019. O título do meu trabalho é Uma nova alternativa para a síntese da biocerâmica hidroxiapatita. E as minhas expectativas para a FEBRASC 2019 são muito grandes. Eu realmente espero que dê tudo certo, mas como é a minha primeira vez num evento tão grande, tão importante como esse, que é a maior feira do Brasil, eu estou sentindo um grande alvoroço e eu espero que dê tudo certo para mim e para os outros participantes que também vão para esse evento.